Fala pessoal, aqui é o professor Ezequiel e no vídeo de hoje nós vamos falar da classe dos mamíferos. Os mamíferos são animais vertebrados pertencentes ao filo cordata, que formam uma classe, a classe mamália, que é bastante diversificada e inclui seres com as mais diversas características e hábitos de vida. Eles são animais que vivem em praticamente todos os ambientes, não existindo nenhuma espécie parasita. O pelo dos mamíferos, que pode revestir o corpo inteiro ou apenas uma parte dele, desempenha um papel fundamental na regulação da temperatura do corpo. Como são animais endotérmicos, a existência de uma camada isolante é fundamental para manter a temperatura estável. Uma camada de gordura sob a pele também ajuda na retenção do calor. Além disso, algumas espécies possuem glândulas sudoríparas, que contribuem também para o controle térmico. Já que quando a temperatura corporal aumenta, elas espelhem suor, auxiliando na refrigeração do corpo. Outra característica dos mamíferos é a presença de glândulas mamárias, que são responsáveis por produzir leite, que servirá de alimento para seus filhotes. Essa é uma das características mais marcantes do grupo, e é a característica responsável pelo nome dado a essa classe. O leite é fornecido por todas as fêmeas aos seus filhotes, garantindo que eles recebam um alimento nutritivo e fundamental para o seu desenvolvimento. O leite contém água, gorduras, carboidratos, proteínas, sais minerais e vitaminas. Vale salientar que a composição do leite pode sofrer alterações dependendo da nutrição que o animal possui. Os dentes dos mamíferos são especializados e cada tipo tem uma função específica. Os dentes incisivos e caninos, por exemplo, são para cortar e rasgar, enquanto os pré-molares e molares são usados para amassar ou moer os alimentos. Dependendo do tipo de dieta que o animal segue, esses diferentes tipos de dentes podem ser mais ou menos relevantes. Por exemplo, os animais que são herbívoros geralmente não possuem caninos. Já os carnívoros possuem dentes caninos de forma bem desenvolvida. Em relação à respiração, uma característica notável dos mamíferos é a existência do diafragma, músculo que separa o tórax do abdômen. Os movimentos de subida e descida deste músculo são fundamentais para a ventilação pulmonar. Todos os membros da classe dos mamíferos respiram através de pulmões, incluindo as espécies que vivem na água, como as baleias e os golfinhos. O sistema digestório dos mamíferos é completo. Ele se inicia na boca e termina no ânus, exceto nos ornitorrincos e nas equidinas, onde inicia-se no bico e termina na cloaca. Vários órgãos e glândulas produzem sucos digestivos que vão quebrando as substâncias nutritivas dos alimentos, proteínas, gorduras e açúcares, até que fiquem em pedaços tão pequenos que o intestino consiga absorvê-los. Os restos serão eliminados na forma de fezes. Alguns herbívoros, como o boi, a cabra, o carneiro e a girafa, são mamíferos ruminantes. Assim como os demais mamíferos, não conseguem digerir a celulose presente nas plantas. Porém, no estômago dos ruminantes existem bactérias e protozoários que fazem a digestão da celulose. Os mamíferos, assim como as aves, têm um coração com quatro câmaras. A circulação dos mamíferos é fechada, dupla e completa, sem que haja mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Os mamíferos, como foi dito anteriormente, são endotérmicos e isso lhes permite permanecer ativos, mesmo a temperaturas muito elevadas ou muito baixas. Este fato justifica sua grande distribuição em todos os tipos de hábitats, com uma ampla distribuição, perdendo apenas para as aves. Nos mamíferos, a eliminação de resíduos acontece através dos dois rins, que filtram o sangue e formam a urina. Depois de formada, a urina é levada pelos ureteres até a bexiga, onde fica guardada até ser liberada. A urina sai do corpo pela uretra. A ureia é o principal resíduo eliminado pelos mamíferos. Os mamíferos têm um sistema nervoso avançado, com um cérebro mais desenvolvido em comparação aos outros vertebrados de tamanho similar. O sistema nervoso dos mamíferos é dividido em duas partes. Sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e a medula espinhal. E sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos e gânglios. Os mamíferos possuem um sistema sensorial também bastante desenvolvido, que é formado pela visão, audição, olfato, tato e paladar. Além disso, alguns mamíferos, como golfinhos e morcegos, têm a habilidade de detectar obstáculos e objetos ao seu redor, usando a ecolocalização. Eles emitem ondas ultrassônicas e analisam o eco que retorna para se orientar. Em relação à reprodução, os mamíferos são dióicos, ou seja, eles possuem sexos separados. A fecundação é interna e o desenvolvimento é direto, sem passar por uma fase larval. A maioria dos mamíferos é vivípara, mas algumas espécies, como os monotremados, põem ovos. Em muitos grupos de mamíferos, há rituais de namoro antes do acasalamento. Os mamíferos podem ser divididos em três grupos, os marsupiais, os monotremados e os placentários. Os marsupiais, como cangurus e gambás, têm uma característica única. Seus filhotes nascem incompletos e terminam de se desenvolver numa bolsa chamada marsúpio. Os monotremados põem ovos, assim como os répteis. Eles têm mamas, mas sem mamilos. Ornitorrincos e equidinas, encontrados na Austrália e Nova Guiné, são exemplos de monotremados. Já a maioria dos mamíferos, que também são chamados de placentários, que incluem os seres humanos, cachorros, elefantes, coelhos, girafas, baleias e vários outros, se desenvolvem completamente dentro do útero da mãe, alimentando-se e respirando através da placenta. Diferente dos marsupiais, os placentários nascem totalmente formados após um período de gestação mais longo. E por hoje é só. Se você gostou, deixe o seu like e se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. Até mais e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho